Meditação sobre 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19 O Ministério da Reconciliação Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meditação na Palavra de Deus, estamos chegando ao fim de um período em que conversamos diariamente sobre o assunto relacionamentos. Naturalmente não tivemos a pretensão de esgotar o assunto, há muito o que falar. Também vale a pena asseverar que não se trata da minha tese ou experiência pessoal, mas uma reflexão bíblica, uma meditação sobre esse assunto. O tema relacionamentos é um campo vasto, envolve muitas áreas. Muitos de nós nunca fomos tão fortes nos relacionamentos. Outros talvez até obtiveram êxito sempre. Mas o fato é que precisamos mudar, precisamos crescer. Há quem disse com certa correção, verdade, que uma das únicas certezas no campo dos relacionamentos é que uma hora o conflito aconteceria. Vimos nesses dias, o modelo de Jesus, tivemos a chance de avaliar como anda a nossa relação com Ele, que precisa ser o nosso primeiro relacionamento. Vimos um grande exemplo de relacionamento entre uma nora e uma sogra, Noemi e Ruth. Percebemos uma denúncia da Bíblia quando diz que não dá para amar a Deus e odiar o irmão. Verificamos o grande valor da unidade. Olhamos para um Deus que ama se relacionar. Meditamos sobre caminhos nos relacionamentos. E hoje, para terminar esse ponto, vamos falar um pouco sobre reconciliação. Lembrando como falamos no dia desses aqui, que Deus sempre quis se relacionar com o homem. No entanto, em Adão, quando o homem pecou lá no Éden, ele perdeu essa condição. A consequência do ato de Adão e Eva foi a expulsão do paraíso, o isolamento. Eles foram lançados fora da presença de Deus, portanto, entraram em morte espiritual. Houve ali uma quebra de vínculo. Os relacionamentos humanos, a partir dali, foram corrompidos. Mas, no entanto, Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu, ele enviou Jesus, que pagou um alto preço. De ambos os povos, de todos os povos, ele fez um. O véu foi rasgado, ficamos livres para nos relacionar de novo com Deus. Foi reaberta a temporada de relacionamentos e sem data para acabar, eternamente. A obra de Jesus na cruz foi completa. Ele desfez um mundo de separação. De todos os povos dispersos, ele fez um. E o texto de 2 Coríntios 5,19, diz que Deus estava em Cristo. O próprio Deus, através de Jesus, estava reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando seus pecados, as rupturas, as quebras, os desmandos, as traições, as faltas de lealdade. Tudo aquilo que detona o relacionamento. Mas ele pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, dizendo, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós somos o povo da reconciliação. Esse é um ministério garantido, que eu e você temos conferido, reconhecido pelo próprio Deus. O ministério de reconciliar, de tornar a ligar, de conciliar todas as coisas. De restaurar aquilo que foi perdido, detonado, quebrado, as rupturas. O inimigo usou e usa muitas armas para destruir os relacionamentos, como nós vimos aqui também. Mas ele nos entregou a palavra da reconciliação. Certamente que muitos de nós andamos pelos caminhos tortuosos, que produziram divisões, rixas, pelejas, dissensões, guerras, embates. Poucos de nós, nutrimos, mantemos relacionamentos com todos, como Ruth e Noemi, alianças, exemplos de relacionamentos inabaláveis. No entanto, é perfeitamente possível, através de Jesus, da sua obra da cruz, restaurar relacionamentos. Certamente que você precisa primeiro rever a sua relação, a sua parceria, a sua aliança para com Deus. Porque não dá para querer andar bem, direito, em aliança com os teus irmãos, se você não tiver no teu relacionamento com Deus resolvido, antes de tudo. Mais uma vez resolvidos com Deus, Temos plena capacidade de nos resolvermos com os nossos irmãos. Há várias armas que podemos utilizar para isso. Disparadamente o perdão é a maior delas. A nova chance, a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus. A Bíblia diz, seguia a paz com todos. Fala ainda, que no que depender de nós, quando estivermos entre nós, tenhamos paz com todos. Nós temos uma grande oportunidade, e a partir dessa reflexão, revermos, meditarmos, avaliarmos, como andam as relações que nos cercam, dentro do ambiente da família, do trabalho, da vizinhança, dos amigos, da nossa história, e promovermos, numa ação proativa, numa ação a partir de nós, que não deve ser deixado para amanhã, mas no dia que se chama hoje. E promovermos a reconciliação. Afinal, esse é o ministério que Deus nos confiou. Eu oro para que, nesse final de ano, ao final desses dias, em que conversamos sobre relacionamentos, você medite sobre cada um dos itens. Você aplique isso ainda com mais profundidade, pesquise sobre o tema, medite, navegue na Bíblia, busque a Deus em oração, reflita com quem você tem dificuldade, luta, pendências, coisas para serem resolvidas, para quem você precisa liberar ou pedir perdão, e não demore. Vá atrás, ligue, escreva, se manifeste, ame, perdoe, setenta vezes sete, se reconcilie, e Deus vai honrar sua vida, que você vai experimentar uma jornada incrível, de relacionamentos, relacionamentos que manifestam a vida de Deus, relacionamentos no corpo de Cristo, relacionamentos edificantes, inspiradores, encorajadores, que te protegerão, darão vitalidade e força, te levantarão no dia da angústia, te ajudarão a caminhar a segunda, a terceira, a quarta milha, relacionamentos que serão a base, da sua força, do teu êxito, das tuas conquistas, gente que vai te cobrir, guardar, proteger, abençoar, suprir, investir em você, e pessoas em quem você vai ter a chance de fazer a mesma coisa, eu quero abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã, e os seus relacionamentos, Deus te abençoe, Deus te fortaleza, seja um reconciliador, até a próxima meditação diária. Legenda Adriana Zanotto